Para ser cowboy tem que ter dinheiro A conta tem que ser de couro O chapéu é a batiz E a gargantilha tem que ser de couro Camisa é de cinturão Uma jaqueta é suada Dompino, Marcos e Matheus Uma torre gigante Com faredão gigante Dompino, Marcos e Matheus Uma torre gigante Com faredão gigante Para ser piado Não é fácil não Tem que ter dinheiro No estrangeiro E contar o gado de avião O ganho da lancha O ganho da lancha Agora é passando Pois a mulher Agora tá pirando Muito no ganho do gado Para ser piado Não é fácil não Tem que ter dinheiro No estrangeiro E contar o gado de avião O ganho da lancha Agora é passando Agora é passando Essa mulher Tá pirando O juiz do rei do gado Pois nós não tem medo de selfie Nem se as novinhas Essa sombra A luxa nós usa É pra pesca Como nós faz pressa Nós chamamos a dom Seu óleo tem que ser rolex Tá no meio da mulherada Ouvindo um arco de Matheus Uma torre gigante Para estar brigado Ouvindo um arco de Matheus Uma torre gigante Para estar brigado Para ser piado Não é fácil não Tem que ter dinheiro No estrangeiro E contar o gado de avião O ganho da lancha Agora é passando Pois a mulher Ela tá pirando Muito no rei do gado Para ser piado Não é fácil não Tem que ter dinheiro No estrangeiro É um gado de avião O ganho da lancha Cabinão crescendo Pois a mulher Ela tá pirando O rei do gado É menino Perigo sem sucesso Um abraço a todo mundo O que é Foram no marco Adeus Desculpa o gado Pessoa branca É o rei do gado Vamos ao redor Obrigado.